Música Pelo menos três grandes árvores caíram durante a chuvarada de terça-feira à noite em Novo Hamburgo. Duas quedas aconteceram na rua Carxinque, bairro Rondônia. A primeira foi a poucos metros do cruzamento com a rua Guia Lopes, danificando o muro da residência. A outra árvore caiu na lateral do Comando Regional de Policiamento Extensivo do Vale dos Sinos, próximo à rua Coronel Travassos. A via foi interrompida e o batalhão da brigada ficou sem luz. Os bombeiros foram acionados para cortar o eucalipto e desobstruir a rua. A outra árvore, também o eucalipto, caiu sobre o telhado do prédio da Comunidade Terapêutica Resgate Jovem, no bairro Vila Nova. O forte vento ainda atingiu postes de madeira da rede elétrica. Também caiu uma árvore sobre os fios da rua Sarpiranga, ao lado da saída do estacionamento da prefeitura. A chuva de ontem também causou transtornos para os moradores da rua Potiguar, bairro Canudos, que ficaram sem luz. Ontem à noite, por volta às 9 horas, na hora do temporal, faltou luz, daí caiu um raio. E daí, depois da colina, nós fiquemos sem luz e estamos até agora sem luz. A gente chama a ASSUM. Eles dizem que não tem código do cliente, que em duas horas estão saindo de lá e não vem. E as coisas dentro da Jardim está em Instagram. É a primeira vez que faltou luz este mês? Não, é a segunda vez. Semana passada nós fiquemos três dias sem luz.